Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. É o embaixador, na primeira do ano aqui na floresta. E pra gente começar com o pé direito. Agora tu vibra! Olha meus meus olhos, meus olhos. E veja que você está em mim. Como aquele! Como o ar que me envolve. Tu diz pra ela, tu diz pra ele assim. Preciso de você. O que você quer. Eu quero muito mais. E aí Marisol? Tiago Bison, canta o momento, mano lá. Mas no coração. Eu lembro que o teu vídeo é contigo. E vem ficar comigo assim. Agora tu vem! Me diga onde estás. Me dê ao menos um sinal. Lute pelo nosso amor. Volte para me amar. Eu estou aqui. Estou aqui. Fechando em ti. Libra! Libra! É o hobby. É o eletrizante. A floresta já naquele clima. Ai, eletrizante. Quando faz amor. Se aumos pê. Será que você? Será que você? Amiga, família. R2. Tudo gerou nós. Bora, R2! R2! Eu não quero tocar em você, baby. Coração quebrado e orgulho inteiro. Vim pra amar. Vim pra amar assim. Mira a galera da praxilha. É a galera que comanda o paz. Negorgi, negorgi. Viver assim. Não se morrer de amor. Banda N5. Uma banda. Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci E ela porra e fala Errei Eu sei que não valorezei Você se dedicou E eu contigo só É pra lembrar! Se for comparar hoje O tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Bota que eu Te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe E amiga Carina, abraço, viu? Carla, pra você Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Ei, Carina! Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois One, two, three Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai DJ, vai DJ, vai DJ Minha amiga Thaís do Falange Parabéns, Marcelo Cuida a saúde, mano Meu amor É, hein, mega Tudo sabe O que tá doido Alô, míster Alô, Biel Que não tá Celo GDG Pra gente se lembrar E aí, Vitória Quero te abraçar Bruno GDC Sentir o teu cabelo Minha amiga Isa Aloísa É minha coisa É faca, já tô surtando, não é faca E você Perto de mim E aí, Alô Qualquer coisa pra ouvir Sua voz chamar pelo meu nome Regra número um do ano novo Do que vai Jamais volte para aquilo Se você nunca virar E tu pediu pra ir dois E de dois ir embora E se eu corre Deixa isso, porra O que então Se voltar do mundo ir embora de novo A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém em frente ao portão No meu prédio No meu prédio Eu era fixa só Foi uma declaração Galera R.R. Lange Para você Galera da Brasília 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 Família DF Bora meus põe na fita Bora meus põe na fita Para meus põe na fita Meu amigo já vem soltar ali comigo Bora Renanzinho Faça o caqueado em vas Faça o caqueado da pantera Cão de rosa Faça o caqueado da pantera Cão de rosa Ai floresta Escuta aí Escuta aí O Eletrizote tá tocando Caralho O Anderson Ele é a primeira dama E a Bia Bota o xarope pra dormir Essa nova não Continua o som na praia Rolando uma gelada A marquinha é sensação Sua marquinha é sensação Rolando o meu ruta A relícia chega mais Aqui só tem patrão Aqui todo patrão É que belícia pra fazer Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Os olhos vermelhos Malaga O Gritinho E birutinha da regional É igual a gente Olha o birutinha Marcílio Seixas São GDG E toda a tropa Júnior Mistura tudo na florentina Foi numa noite linda de luar Você estava tão só olhando o mar Patrícia, pensa E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Você surgiu em mim O galera do Vingadores Drives Rei do crime Tec Matos Me faz feliz Alu Hulk Homem de ferro E aluxará Esquímil é chamar O maior sucesso até no melody Vem para a gente É no passinho É no passinho É no passinho É no passinho Sinho No pap Vai no passinho É no passinho No pap A pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Alô, Wagner, alô, Wagner. Vem com a família. Já tá mais do que na hora, bora esquentar isso. O show que todos param pra ver. Começa agora. Agora. DJ Júnior Eletrizante. Olá, meu embaixador. Meu embaixador. É a primeira do ano na floresta. Um domínio do robô. Agora é seu. E vamos lá, Júnior. Na pressão. O Eletrizante tá na área, o rock vai começar. O Eletrizante tá na área, o rock vai começar. Bora, embaixador. Bota pra estourar. Bora, embaixador. Bota pra estourar. 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 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. 3, goida. Põe a mozinha pra cima e грita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Fogos! Vai e vai! Me dá-lhe uma botada, me dá-lhe uma botada, sacode ela! É só uma botada, botada, botada! É só uma botada na Novinho, uma botada! É só uma botada na Novinho, uma botada! É só uma botada na Novinho, uma botada! somebody, uma botada, vai! Ai meu Deus, eu to passando mal Ele é intrisúnzio que esta tocando Miss Robin está meio grau Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Mac-Man Caquiado, vai! Por no viadinho, na vara por no viadinho, na vara por no viadinho Chamo o viadinho, lave Yvildi! Não tem viadinho, ensina essa dancinha Chama o Robinho e vira essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa 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 Mais um caqueado da Pantera cor-de-rosa Mais um caqueado da Pantera cor-de-rosa Três, dois, três, dois, um, fogo DJ Índio é o brabo E deixa-me baixinho, deixa-me baixinho Deixa-me baixinho, vai me eletrizante Ao contrário hoje, fogo Lá vai fogo É na onda do pirimau que ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau Ela vai no pau E bota nela mais Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Você perdeu, agora chora Vai pra mim, vamos, chegou aonde Será que já esqueceu? Ela já te esqueceu, não quer mais você Você me perdeu e agora chora Vai, vai, vai Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Vai, Vitor Já te esqueci Não quero mais você, olha o pai Vou encontrar um outro amor E tô cansada de sofrer Não para não, não para não Caqueado, caqueado Eu tava bem contigo, mas tô melhor Galera da Estilo Favela Tô bem contigo, mas tô melhor agora Tô aí com a gente, abraço, viu, meu nosso Minha moral, você quis ir embora Agora embora, minha moral Se tu fosse mil grau não era ex Era tu Se tu fosse mil grau não era ex Era tu Se tu fosse mil grau não era ex Era tu E aí, Cecírio Se tu fosse mil grau não era ex Sal, sal, sal Sal, sal, sal Se for magrinho eu me amarro No pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Do gerente Alain Do açougue do Paulo Cares Daí da gente, alô, alô Vai capa, fora de capiar Olha o Marcos Serra como tá ali Júlio Oliveira Júlio Oliveira Lohana, Júlia da Cardoso O Nicole Beatriz O Nicole Beatriz Sai comigo, abraçou O Oga travou Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo O cabelinho colorido O que que ele é? O cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido Me separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Dubai, eu vou sentar na você Eu vou sentar na tua piroca Limpir, 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 L Tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ Tupai e você, eu vou sentar na você, eu vou sentar na tua piró Repir, repir, dela, dela, acertei Repir, repir, dela, dela, acertei Seu amiga Sueli, acertei, solteira Ela que manda um abraço pra toda a galera do Tenoné Repir, 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 tô solteira Sueli Mil Graus, repir, dela, acertei É Sueli, abraço Sueli Tô solteiro agora, tô solteiro agora Acertei, acertei, acertei O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Olha o meu gerente lá pra eu descer uma água, valeu, por favor Quem cai, quem cai, cai, quem quer E não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada Olha o cabaré Cabaré É o melhor lugar pra te esquecer Preciso de motorista Bora É o melhor lugar pra te esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Alô, tiro Vai me na PF, vai vazio do caqueado Vai me na PF, vai vazio do caqueado Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Puxa Joga Puxa o carretel Puxa Joga Puxa o carretel É o sucesso Ei, tio eletrizante Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você é maravilhoso Quem quiser Leifag Rolou Isabel Vamos pra cima É só um É dois Quero uma máquina do tempo Rescitar nossos momentos Pra sempre eu e você Olha os pitibu na pista 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 Adolesciado nessa porra De fazer o caqueado Olha os pitibu já não lhe deram Vira a rola assim Vira a rola assim Vira a rola assim Adora assim Adora assim Jama Vemos cara doido agora Jama Vemos cara doido Caqueado de bandido Caqueado de bandido Ombrinho jogando Ombrinho voltando Ombrinho jogando Ombrinho voltando Vai fazendo o caqueado Vai pra lá e vem pra cá E vai fazendo o caqueado Vai pra lá e vai pra cá Esse jogador é caro, mané O passe dele é muito alto MC B é o BH Esquece Olha os pitibu na pista Cadê o meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Lutaria não, lutaria sim Lutaria não, lutaria sim Lutaria sim Lutaria não, lutaria sim Lutaria sim Lutaria não, lutaria sim Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada Porque, porque Hoje eu quero trair A minha namorada Ah, você quer trair? Então escuta isso aqui As mulheres se revoltaram Escuta o que eu te digo Dá um grito no baile Quem vai trair o marido? Sai, 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 sai Caixa d'água Na terra do papai Caixa d'água Terra do papai Menina, tô te olhando Você é linda demais O dançado desse jeito Já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Na terra do papai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Na terra do papai Caixa d'água Terra do papai E caixa d'água E caixa d'água Da terra do papai E se brigar Tá bafo da caixa Se brigar Tá bafo da caixa Se brigar Tá bafo da caixa Se brigar Os pit vão pegar Se brigar Os pit eu vou pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega, pega Os pit bull já tão mil graus Sem colheridão do sal Os pit bull já tão mil graus Sem colheridão do sal Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull Eu quero ver se tem valente Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull Eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dando pras periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar E se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Tem coleta o salto Os pit bull já tão mil graus Fá DJ Ficou de glagajara aqui no PPG Lógico do meu topo É lógico que tu vai sentar na mara Na base vai se soltar para a cara Já que tu é da vida Sai na hora, não me interessa para mim Mas não chega com as coisas Não chega com as coisas De glagajara aqui no PPG Mas tudo é tal, o couro vai comigo Eletrizante Tu for brotar na treta novinha, pega a visão Tu for brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tarmania, pois chega boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadawel Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tarmania, pois chega boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadawel Wadawel, 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 Wadawel A bandida iludiu o cara e ganhou E no final diz Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo que eu quiser E me recompôs E me faz feliz Toda vez A joinha não me abordona, meu DJ Eu estarei contigo eternamente E fazer tudo ficar bem E você vai ser Eu vou ser Tudo que eu quiser E me recompôs E você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente É o robô na florentina Youtube.com Barra Pian Mix C10 Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Eu vou ser 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 A hora que começou Eu vou ser A nossa história de amor Eu vou ser 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 Tá acostumado com flash Me sinto muito bad Fumando eu fui Super Poupa de crepe com gilidade Hora passada dos moleque O pai congê Que te esquece Super Quem não conhece Da sua internet É o objeto dos moleque A composete O cara difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Gostei que a paga E a nossa me abraça É o do gol É o rapaz impossível de ter Mas nós trampou de noite O Deus abençoe Pode fazer caqueada Desafio foi lançado O eletrizante tá tocando Vai jogando Se gingando Vai jogando Se gingando Vai jogando Se gingando Vai jogando Se gingando Vai fazendo caqueada Vai sujo Vira o lacino Vira o lacino Vai sandrinho Chama Chama Aí o do tormento É hora de fazer caqueado Caqueado de bandido Caqueado de bandido Combrinho jogando Combrinho voltando Vai meu pitbull Eu sei que tu quer morder Vai meu pitbull Eu sei que tu quer morder Morde 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 ela Morde 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 ela Pitbull malvadão Pitbull malvadão Pitbull malvadão Pitbull malvadão Toma na pressão 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 É refe de bandido E aí Batista da 80 Fugida pra cima Choreira, maluquinha, o top 10 Todo mundo ali abração E pra comandar o show DJ Júnior Eletrizante E pra comandar Aquele show A verdadeira aula de marcante Começa agora Tio Eletrizante Eletrizante Vai pra cima A primeira Uma manha de domingo Tocou no celular Avi uma mensagem E aí meu parceiro robô do boxe Apejar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Aí tu pegou o celular e ligou, não foi, Giró? Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Marcos Serra, nome da emoção É de amor De tudo que vivemos E nos irem por a dois pães da frita Pode dar São amores que vêm E aí, Celo São amores que vêm Vira, GDG, nós Que vêm, que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm Que matam, machucam o coração Os virtuais, os virtuais Os virtuais Bora! Bora! Essa distância te mata Te mata, né? Essa distância me mata Eita, Relange Eu quero ter você Mateus Nunes Falei, Mateus Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Porque me abandonou Se foi, me deixou aqui Sofrido, sofrido Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Será que pode, será? Pode ter o fim Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Difícil sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não tem que decidir Vai, capa, canta pra ela, capa, vai! E você nasceu pra mim E eu sou de você 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 Trabalhando hoje pelo celular E eu sou de mim Separar você de mim E eu sou de mim E eu sou de mim E eu sou de mim Quem será? Júlia Oliveira Quem será? Lohana Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Juliana Cardoso Juliana Oliveira E ele vai se procurar Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Uma de vinte não Não deu Não deu, Marco Estrada Te dei em céu É foda, então O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou Manda aí Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite Toda noite sozinho E meu pai Olá galera Do R.R. Lunch Galera da Pracilha Desculpe Eu trago Total 80 A todo mundo Eu entendo O orgulho O culpado Por você sofrer Oswaldo de Margas Enferno da Escrive No comércio Tá juntindo com Jair Alô Oswaldo Desculpe Desculpe Onde o tomate Te machuquei Tomate Divulgações A número um Ah meu bem Eu fui o combate Te deixei só Eu não pensei Fora isso você Alô Patrick Você é a Denise Também um forte abraço Aqui do Júnior Você é Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca Banda Os Brokers Banda Os Brokers A maior referência em Melody Essa aqui eu gosto Essa é o do rolo Lá virou Foi o que você falou pra mim Me pode ser Oswaldo Multimarcas Esse é parceiro do Livre Zanj Alô Oswaldo Beija-me Sempre tá rolando por lá Não tá, Jair? Você vê? Tô pronto, Alô Oswaldo Abandona que eu tô contigo, viu? Escuta o que eu vou te falar Pra cima, mano Eu ligo o bigode Eu ligo o bigode Hoje tem Jair na beirada Eu me acordei Começar o ano indo pra beirada logo Esse é o doido Só sai de lá nove horas com o joinha Hoje tem Jair na beirada Alô, Carol Um abraço aqui do Júlio, viu? Carol, um abraço Eu penso Sou de sua visão E o meu coração Te chamar O anjo É sempre assim Nessas horas aqui As bandidas em doida Elas mandam até áudio Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Alex Miranda Alex, abração, mano O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração E você? Não tem de fugir, meu bem Te prometo, viu? Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer? Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Eu vou no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ter Vai, Bruno, canta! Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Você está tão longe Porque você não volta Meu amor te pede Meu amor te pede Pode trazer, vim de bora Estou ficando louca Só penso em você Meu amor te pede Vai, Fá, que É, Bruno! Tu és E a noite, a noite? A noite as estrelas Iluminam meu quarto E você? Me sinto tão só Falando com a luz Tá muito esperto Peço teu amor Pode ser a DJ Gilvan Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Pode já estar com dois vacilos na casa, viu? O terceiro que já sabe, Tiago Açaí, pimenta Ai, que delícia Pra lembrar mais um pouquinho Eu vou machucar! Se eu bebi Se eu bebi Posso chorar E se você chorou? Se eu chorei Me deu vontade De chorar Estou pensando Que ainda sofro Por você Pega a suspensão, viu? Mais uma Você conversa Vem, falou Zerou o ano Então Outro ano Então zerou, né? Eu te asseguro Não me lembro De você Manda seguir Segue a sua estrada Até porque eu já Eu já te esqueci Eu te odeio Eu te liguei Na sequência Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho Pra seguir Será que tem outra pessoa aí? Será? Deve ser outra pessoa Ou já desaparecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Era dele, né Tiago? Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é o primeiro dia Peraí na T.F. Só pra te dizer O que é o que é o que é Só penso em você E meu águia Sujo É a T.F. Eu sou Na equipe T.F. Essa galera Que enlouquece Essa eu sempre vou lembrar Do Batata Batata na T.F. E meu coração É super pop T.F. Essa galera Enlouquece com S Dias, Eris e Juninho Chegando o Betinho E o Josimar E meu coração É super pop T.F. Essa galera Enlouquece com S Dias, Eris e Juninho Chegando o Betinho E o Josimar DJ Júnior O eletrizante do Pará Um DJ Com nome forte E sobrenome Pesado 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 JN 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 Só a novinha Só a novinha Só a novinha Só a novinha Com a perereca Rola o mascote Você tá com o eletrizante Boa noite Vamos pra cima Vem mulher na putaria Vem mulher dança E não para Olha só como ela vem Com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes A sete cento por minuto A mulher putaria Olha só como ela vem E aí Jefferson Com a perereca na minha cara Desce Desce Com a perereca na minha cara Sobe Estilo Rovela Com a perereca na minha Claro, o estilo Rovela Tá ali com a gente Tô meio forte Abraço do Júlio, viu? Com a perereca na minha cara Sobe Com a perereca na minha cara Desce Desce Com a perereca na minha cara Sobe Sobe Com a perereca na minha cara Pega o Guarambara e vende Com a perereca na minha cara Sobe Sobe Com a perereca na minha cara Com a perereca Vamos mandar fazer a minha versão Com a perereca Vamos mandar acelerar É hora do Tik Tok, bebê E caixa d'água Vai Caixa d'água Caixa d'erra do popai Caixa d'água Caixa d'erra do popai Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Caixa d'erra do popai Vai, 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 vai A regra é clara, viu? Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gama Eu só lamento É só uma vez, viu? Na Novinho, uma botada Na Novinho, uma botada Na Novinho, uma botada Olha o tomate, divulgações, é tomate Na Novinho, uma botada Na Novinho, uma botada É só uma botada Hoje eu vou te chamar, sabe de quê? Papel higiênico Tá todo enrolado É só uma botada Na novinha, uma botada Tchapado, pizê, adotado, mantém 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 Elas tão vindo de longe Pra sentar pro trem Quer fuder com o PZ, que é da tropa do mantém Elas tão vindo de longe Pra fuder com o trem Quer fuder com o RRT, que é da tropa do mantém É hoje que tu fode cá, tropa do mantém É hoje que tu fode cá, tropa do mantém Quer fuder com o Lorim, que ele é da tropa do mantém Quer fuder com o Mauricinho, que ele é da tropa do mantém Quer fuder com o Rodrigado, que é da tropa do mantém É foder com o mano, foi só o Thiago chegar Pode, 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 não seja comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, pode, não seja escroto, viu Mas tem que ser no sigilo Pode, pode, vaca, puta Eu tô nem bebendo hoje, pra dizer que foi eu Pode, pode, vaca, puta Pode, pode, vaca, puta Pose é o, pose é o malvatal Tanta coisa pra acontecer de novo Foi de mil marrentas Acho que me perdi pra esse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Vou voltar, curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho Doido, pose é o malvatal Acho que vai vencer em janeiro e fevereiro Tá, é doida? Pelo amor de Deus Vou voltar, curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho Doido, pose é o malvatal Essa coisa pra acontecer de novo Pela mãe, porra, ninguém gostou Pela mãe, ela me abrindo, pega o boca e vou Apetando a braba, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro bacon, safada Vai passando a mão, eu gocebo Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Até o dia Me tira isso, bicho Passou, passou da mão, a graça Viva, 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 viva Até o dia Vai, vai, vai Ela quer se mover com o envolvido Quer se mover com o crime, moço Ela quer dar, vai, batom dito Porque esse fim do novo não Não başode tu, pegam tu raiva Sarra no menor que está de gog no cinturí う la lau quem me dá a bucetinha quer cê tá na piroca de marginal Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da piriquita, pede com o portátil Não tem pena da piriquita, pede com o portátil Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo E aí meu parceiro boy, alô boy Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Quando eu cheguei de boi pro cara lá Eu tô me olhando com raiva daqui, cara Eu tô apaixonado, a nós empurra no montão Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado, a nós empurra no montão Eu tô apaixonado, a nós empurra no montão Eu tô apaixonado, a nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trebalho Taca pica nas meninas É de outro estado Querendo cachorrada É futeco o tubarão Quem é o rei da revu? Tu joga pra trás, tu costa em costa Que ele piquei Vamos nessa aqui domingo O nosso encontro é lá no parque show, viu galera Isso mesmo De lado tem o som do carabal E o nosso hobby, claro É aniversário do empresário Bad Boy No domingo O parque show vai pegar fogo Vem com a gente Pra todas que estão presente Vamos dançar Essa é a minha época Era só uma solução nessa maúma O monte das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Eu vou chamar Carol Vem, vem a Carol Dançando é um esculacho Deita no chão Vai, senta, senta, senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Pensa pra baixo Pensa pra baixo Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia Que é Por o talento que é Por a cultura Do quadradinho Na quebradeira pura Olha, olha, olha o que ela faz Vem no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vem no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vem no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vai, quebradeira, quebradeira Vai, quebradeira Agora eu vou chamar que vai empinotizar vocês Vem, vem Taísa, dá um tiro de G3 Aponta, prepara e vai Eu vou chamar a mulata aqui Ciro do TJ, alô Ciro Ciro do TJ, alô Tita, vem buscar o tomate A Rafaela, rebola, 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 rebola Eu gosto da Rafaela porque ela me completa Ela não se... Amiga de Coria, amiga de Coria Jaqueta de perna aberta, de perna aberta Jaqueta de perna aberta, é o passinho da bici Da ensino e mídia, na época, na época Jaqueta de perna aberta Canal Rio, mix e dez A referência em CDs ao vivo no barco Vai, faz a fila, vem a hora de cada vez Vai, faz a fila e vem a hora de cada vez Faz a beijo no lindão por causa do... Vai, faz a fila e vem a hora de cada vez Vai, faz a fila e vem a hora de cada vez Vai, faz a fila e vem fuder Vai, faz a fila e vem a hora de cada vez E aí Vitatinha, oi para o Denis, vai novinha Oi para o Denis, vai novinha Finalidade era o fita em casa Pra me falaram que o Denis é o bicho E eu brotei só pra ver as danada Fazendo isso Oi com o bumbum, oi com o bumbum Ela arrasta na quadra Ela foi escroça Oi pro Denis, ela arrasta na quadra Oi com o bumbum, ela arrasta na quadra Ela arrasta Oi pro Denis, ela arrasta na quadra Ela arrasta na quadra Ela arrasta na quadra Essa aqui machuca bastante Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu pedi seu coração E pedi meu Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você O meu grande amigo O meu grande amigo Xande se freita na Araloxande Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só o que não sou Mas me deu vontade De tomar café lá em Saninas Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sendo assim mais um lado Só me gostar Eu sou maluca Pois é já me sei Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Com você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás E aí Ciro Ciro do TJ Vamos dançar, mano Não mereço o que você faz Não te quero Porque você fez assim, me enganou, só fez me imundir Foi uma noite de amor que me entreguei a você Agora você não liga pra mim e faz não me entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Você quebrou, fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim, a pensar em você, me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor, e sei, vou te esquecer Queria te conquistar, eu só queria te amar Com seu olhar sedutor, foi você quem me encantou Agora você não liga pra mim e faz não me entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Você quebrou, fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim, a pensar em você, me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor, e sei, vou te esquecer Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi perco e lindo eu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô sofrer Eu vou beijar primeiro e pego um vá Nome depois DJ Ale Produções Xande sem freio e seu filho capa É nóis Alô capa Alô Xande Alô alô Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro Cabujonha Aí foi o que eu falei até que eu sofri feito maluco por você Era o joia A madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu Só esse terno Porque dormir tu dormiu Eu e eu te perguntar Nome depois